Galera, tô aqui na Nike, aqui ó, nos Estados Unidos, se liga aí, ó, se liga, 30 e 34 dólares, top demais, hein, 34 dólares, ó só isso aqui, ó, 29 dólares, 29 dólares, dá uma olhada aí, ó que louco, loucura, 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 cara, show de bola, ó a chuteirinha, a chuteira, cara, ó a chuteira, o nível da chuteira, dá uma olhada quanto custa, 19,99, olha só esse Nike aqui, ó, ó esse Nike, top, olha só, 29,99, deixa eu ver aqui, ó essa sandalinha de criança aqui, ó, se liga no preço, 30, deixa eu ver, essa sandalinha quanto custa, não tem preço, Ai, como é, ó só, 39 isso aqui, sandalinha não tem preço, não, 19, 19,99, se liga aí, olha aqui, penizinho, 39, leva uns dois, viu, Theo, leva uns dois pra elas, Não, 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 me ajuda que eu tava te procurando, amor, até você tá junto com você, eu tava parado ali, ó só, galera, ó, 34 dólares, ó, Olha, olha que top, 34, ó só, 24 dólares, é brincadeira isso, hein, olha só, galera, ó, 19 dólares só, cara do céu, isso é, em comparação com o Brasil, Vamos ver aqui, uns tênisinho de criança aqui, ó, qual que é, ó, 24, olha aí, ó, olha só, 24, top, hein, show de bola, olha só esse aqui, ó, tênisinho também, ó, 24,99, show, 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 Galera, tem muita coisa demais, cara, olha só isso, olha só, tênis de criança, ó, Nikezinho, ó, 29,99, Olha esse aqui, ó, 29,99, é mais ou menos tudo o mesmo preço, aqui já tem uns tênisinho um pouco maior, ó, Nike, ó, 24,99, ó, dá um ligo aí, ó, mano, não tem nem comparação, cara, com o Brasil, os preços é um absurdo, cara, absurdo. A gente pode levar eles pra vocês lá, cara, prós 우리만 olhar vocês, ó,sinthase, ó, войn, ó, vai, 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 vai quantos, ó, faz um extras, ó, vai, vai. Tá tento, ó, vou dar cara olha só, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL